Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo de The Division pra vocês, fazendo aí uma review da Tommy Gun, que é uma arma especial. Vou apresentar tudo que eu tenho aí de experiência com ela, testei bastante e tá show de bola a review aí completinha pra vocês. Mas vocês que é bichão mesmo, já deixa aquele like, favorita, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Se você não perde mais nada do que rola em The Division, bora aí começar primeiro analisando a arma. Eu vou deixar ela aqui, mostrando pra vocês essa belezinha. Vamos visualizar. Aqui é uma arma estilosa, né? Estilo anos 60, sei lá, por aí, né? Anos 50. É uma arma estilo aí antigo. Tommy Gun, seu nome é uma arma nomeada, né? Uma arma diferenciada, uma arma especial. Ela é da mesma como a Glutona, para tudo, são armas raríssimas, né? Vamos dizer assim, armas muito difíceis de conseguir. Visual aí, ela não dá pra personalizar, colocar skin, então fica aí a critério, a gosto, se acha legal ou não. Eu acho estiloso esse estilo aí, retrô da arma. Vamos agora falar sobre as características dessa arma. Primeiramente, essa Tommy Gun aqui, só tem única, exclusivamente, a modificação de pente. Então, a única coisa que eu posso colocar é um pente aqui, modificado nela. No caso aqui de um pente aumentado, fica excelente, porque ela tem, no caso, 50 balas no pente. Com um pente aí de 110% a mais de balas, né? Do tamanho do pente. Foi pra 105 ali, o pente. Então, fica show de bola. 105 balas no pente. Atualmente, só a PP19 que consegue tantos tiros assim, né? Então, ponto positivo pra arma, a quantidade de tiros. Vamos aqui continuar analisando ela. No caso aqui, dessa que veio pra mim, pode ser que você, quando pegue a sua, venha um pouco diferente. Mas a minha veio com 38% a mais de dano de acerto crítico, que é uma média legal. As outras, se a gente comparar com outras submetralhadoras, é mais ou menos essa média mesmo. 36, 29, ó. Tá aqui, ó, já 38 igual. Então, veio ali numa média bem alta. Veio legal o dano de acerto crítico. O que eu tenho pra falar dela sem a estabilidade, ó, sem nada. Porque ela não pode colocar acessório pra aumentar a estabilidade. Mas vocês podem ver que a estabilidade dela, a base, já é muito boa. Muito boa mesmo, muito alto. Ponto negativo, precisão ali, precisão é muito ruim e o alcance. Então, ela tem como pontos negativos, precisão e alcance. E sua estabilidade e a velocidade de recarga como pontos positivos pra essa arma. Bem legal mesmo. O dano da minha, como eu falei, tá aí, ó, 13.4k de dano. Lembrando aí sempre que esse dano é compatível com a quantidade de armas de fogo que eu tenho. Que é ali, no caso, ali no momento, 4.800. Então, pode ser que, dependendo da quantidade de armas de fogo que você tiver, vai mudar o dano ali que vai aparecer pra você. Mas é um ponto negativo dessa arma, o dano dela. O dano dela é um pouco baixo. Olha lá, se a gente comparar com outras, ó, por exemplo, aqui MP5, ó, 14.9. A gente pegar essa daqui, ó, o SC, 17.8. Então, apesar dela ter muita bala, o dano dela é muito baixo. E com a precisão baixa, ela é meio, meio ruimzinha de acertar. No caso da minha, veio com os talentos competência, perícia e despreocupado. E despreocupado é o talento base dela. Todas as Tommy Graham vai vir com esse talento, que é o talento é o seguinte. O dano de tiro sem mirar aumenta em 11%. Se você atirar por cima de uma cobertura, ou então mesmo sem apertar o L2 ou o LT, no caso da Xbox, aí, o botão direito do mouse no PC, você tem 11% a mais de dano. Só que a precisão piora mais ainda, que é um ponto negativo. No caso da minha, que veio com esses dois talentos perícia e competência, ajuda bastante a arma, mas é pra quem tem build esses dois talentos. Veio aí pra quem tem build de eletrônico, né, build focado em aparelhos. Aí fica legal com esses dois talentos. Como até agora eu não montei nenhuma build focada em aparelhos, esses dois talentos aí não tem muita relevância pra mim. Mas pra você pode ser que venha com talentos diferentes, ou se vier com talentos iguais, que tenha relevância dependendo da sua build. Então, assim, no geral, galera, ela é uma arma legal de se usar. Legal mesmo, é muito divertido. Eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. A estabilidade dela é sensacional, ó. A estabilidade é um dos pontos mais positivos dela. A gente pode atirar, ó. A primeira vez eu não segurei a mira quase aí, aqui, ó. Eu já segurei, ó. Ela acerta muito bem, você consegue controlar muito bem a mira. Porém, o dano dela baixo, tal, a falta de precisão quando você tá atirando, ela erra muito tiro. Muito tiro mesmo. Você tá mirando no personagem, mas ela erra muito tiro devido a essa precisão. Ela acaba sendo uma arma que eu falo pra vocês. A precisar de ser uma arma especial, ser uma arma aí diferenciada no game, chama muita atenção. É uma arma que, pra mim, no meu ponto de vista, lembrando, galera, é minha opinião. É uma arma que deixa a desejar. Existem submetralhadoras muito melhores que ela. É legal ter. É uma arma especial. Mas, galera, se vocês não droparem ela, se vocês não conseguirem ela, desencana, não fica aí. Pô, preciso loucamente ter essa Tommy Gun, que a Tommy Gun é da hora. É legal. É, é uma arma legal, diferenciada pra brincar. Principalmente no PV. Mas é uma arma muito fraca ainda. Muito fraca. Existem outras opções pra essa mesma arma muito melhores que ela. Então, galera, se vocês tiverem que investir mesmo, pesado, quer ficar forte, desencana a da Tommy Gun. Ela não é tão boa assim. Agora, se você tá pretendendo ter uma arma pra atirar uma onda, brincar lá no PV, ela é uma arma excelente, muito divertida de se jogar. Porém, pra parte competitiva, eu não recomendo, não. Beleza? Esse foi o review aí da Tommy Gun. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma Tommy Gun, comenta aí embaixo o que você tá achando dela. Os pontos positivos e negativos que você acha. Se a sua ver com talento diferente, comenta aí também. É muito legal a gente saber aí um ajudar o outro a crescer na comunidade BR de The Division. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, favorito, compartilha. Se inscreve no canal. Se puder, patrocina pra dar aquela força e o canal continuar crescendo. E é isso aí, galera. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e de seus familiares. E até o próximo vídeo. Fui!